Falando em Natal, gente, neste ano o projeto Natal da Estrelinha pretende atender mais de mil pessoas com uma ceia natalina. É mais uma ação social que visa trazer um pouco de alegria e solidariedade diante de um caso tão triste. Acompanhe a reportagem. O evento Solidar é organizado pela funcionária pública Donaldina Rosângela de Souza, que há 15 anos perdeu a filha. A Jéssica Aline de Souza, assassinada queima-roupa pelo padrasto. Na época, Jéssica tinha 20 anos e carinhosamente era chamada de Estrelinha. Por isso, a ação social leva esse nome. A festa da Estrelinha começou em 2009 e era realizada em janeiro, mês de aniversário de Jéssica. Mas em 2016, passou a ser feita em dezembro, no mês do Natal. E a cada ano tem uma novidade, como conta a organizadora. A gente sempre fez o Natal da Estrelinha uma festa, antes do Covid, no campo de futebol. Aí, durante o Covid, a gente começou a fazer em vários bairros, itinerante. Aí, esse ano, a gente juntou com outro projeto e a gente vai fazer a ceia. A gente vai fazer o Natal, no dia 23, vai fazer a ceia para mil pessoas, com a chegada do Papai Noel, que a criançada ama, e presente para mil crianças. A gente vai estar preparando a ceia natalina mesmo. A ceia do Natal da Estrelinha vai acontecer aqui, nesse bairro, na saída de Três Lagoas para a Brasilândia, onde tem várias famílias com crianças em situação de vulnerabilidade social. E para realizar um evento voluntário, com uma ceia para tanta gente, é preciso ajuda, né, Dona Aldina? Isso, para isso a gente conta com a ajuda das pessoas, dos amigos, que já conhecem o nosso projeto. Nós estamos há 15 anos, né, Ana, fazendo o Natal da Estrelinha, a festa da Estrelinha, né? Então, esse ano, como é uma coisa grande, né, a gente quer servir mil famílias, né, a gente precisa, né, necessita, né, da colaboração das pessoas, né? E também a gente está fazendo o jantar dançante, né, que é dia 9 de dezembro, no Lions Club, né, com o pessoal do Ecléticos, Família Lira, né, Flashback, vai ser porco no tacho, é uma comida deliciosa, uma comida mineira, né, e essa renda todinha desse jantar, também é para o Natal da Estrelinha, né, que vai acontecer no dia 23 de dezembro. E quem quiser adquirir os convites ou te ajudar com alimentos, como faz? Então, é só entrar em contato comigo, né, no meu telefone, né, que é o 67, né, 998, 98271908, ou está me procurando na rede social, procurando a Havana Lira, Família Lira, a Vanessa, que é moradora, que é presidente lá daquela ocupação da 262, no final da Yamaguchi, né, que vai ser lá esse ano, né, realizado lá a festa esse ano. Além da homenagem à filha, é através de ações sociais que Donaldina consegue ter momentos de alegria e satisfação diante de um caso tão triste que foi a perda da filha. É um evento que eu espero o ano todo, né, o pessoal já conhece um pouco da minha história, né, eu faço em homenagem à minha filha, né, que partiu há 15 anos atrás, eu poder estar alimentando a criança, alimentando o sonho, a fantasia, tirando o sorriso da criança, para mim, é o momento mais importante do ano todo da minha vida, eu fico o ano todo pensando e preparando o Natal das crianças, o Natal da Estrelinha, né, então, para mim, é tudo. Eu amo cozinhar, né, e eu sempre quis, né, fazer isso, montar uma ceia, né, uma ceia grande, né, e esse ano a gente vai realizar essa ceia, né, vai ser um momento muito mágico, um momento muito especial, né, vai estar a minha família, a família dos meus voluntários, né, servindo mil famílias, né, então vai ser um momento muito especial e eu já deixo o convite, né, para quem quiser conhecer o meu trabalho, o trabalho dos nossos voluntários, do pessoal da 262, vai lá estar participando com a gente no dia da ceia, né, vai lá, a comida que eu sirvo é a comida que eu como e a minha família come, eu tenho o maior prazer em estar servindo.